a todos vocês que estão se manifestando aí pelo Brasil olha, eu quero fazer um apelo a todas as lideranças cristãs católicas, evangélicas pelo amor de Deus, acordem sobre o Partido Comunista Chinês, por favor pelo amor, eu faço um apelo de coração do fundo da minha alma por favor, acordem vocês que são pastores padres, bispos acordem, missionários acordem, pelo amor de Deus gente, lá é proibido ler a Sagrada Escritura lá é proibido falar de Nosso Senhor Jesus Cristo a própria igreja católica lá, ela tem os pseudo padres, que são ligados ao partido, que devem obediência ao partido, e aqueles clandestinos e se você é católico, não está entendendo as decisões do Papa Francisco o Papa Francisco está errando de um jeito inadmissível em relação a China e não é de agora o próprio cardeal Zen o nome dele é Zen mesmo Z-E-N o próprio cardeal Zen fez duras denúncias contra o Partido Comunista Chinês Papa Francisco fingiu que não ouviu literalmente literalmente não podemos brincar com esse partido genocida genocida anticristão ateu e não é só cristão não o Faulongum é perseguido lá a Epoch Times não pode ter um sinal vocês lembram que eu dei entrevista lá em Nova York eu dei entrevista em Nova York para a Epoch Times o jornalista investigativo Joshua Phillip falou todos esses absurdos nós falamos isso aqui no Terça Livra a gente falou no Update Brasil com o Jeffrey Nichols colocamos isso em janeiro do ano passado a gente já tinha um vídeo do Joshua Phillip falando do problema do 5G o que a Huawei estava planejando denunciamos aqui reunião do Mourão com a Huawei denunciamos aqui reunião do Guedes com a Huawei denunciamos aqui reunião do astronauta com a Huawei até quando a gente vai tolerar esse partido comunista genocida chinês que financiou abertamente a campanha do Ciro Gomes controlando o Brasil e o mundo inteiro de joelhos não podemos tolerar é um apelo que eu faço as lideranças religiosas em geral pelo amor de Deus abram o olho abram o olho tem um vídeo que o Bernardo colocou Bernardo Kista colocou no Twitter de um padre salvo engano de Pernambuco de Pernambuco já falando do que que eles estão querendo fazer com relação às igrejas ou a gente acorda ou amanhã estaremos com uma mordaça maior e pior só